Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um airdrop da rede Solana. A gente sabe aqui que a rede Solana foi a rede que estourou, principalmente com a airdrop da Agito. Então eu quero trazer aqui pra vocês um airdrop da rede Solana que eu acho que tem muito potencial aí de ser uma nova Agito. Beleza? Então fica até o final do vídeo. Tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nizum Cripto, canal voltando a airdrops e criptomoedas. Se você é novo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like. Galera, eu vim trazer aqui, eu vim aqui na parte de playlist, vou estar trazendo aqui pra vocês uma saga aqui de airdrops MyNet. Beleza? Então eu vou estar botando aqui pra vocês darem uma olhada. Os melhores airdrops MyNet, que eu acredito, tá? Então no vídeo de hoje eu vim trazer um airdrop da rede Solana. Ele não está um airdrop assim tão hypado. E quando os airdrops não estão hypado, é bom porque eles pagam bastante. Beleza? Então você já pode se posicionar aqui. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Mas você aqui vai analisar comigo. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Então galera, o projeto que eu acredito que vai dar uma boa grana aqui pra gente, no potencial aqui de uma nova agita, é esse airdrop chamado Percel. Beleza? E por que que eu acredito? Primeiro porque ele está numa ótima narrativa de RWA. Então ele é um ativo aí do mundo real, né? E eles estão trazendo pro mundo da criptografia. Beleza? Ele tem parceria aqui com a Coinbase Venture. Ele está na rede Solana. Então ele é uma plataforma imobiliária, né? Mas também de derivativos. Ok? Vocês podem ver aqui, tem cidades, né? Cidades, né? Na verdade aqui, por exemplo, Miami Beach, Los Angeles, Nova York, Las Vegas. E vários ativos aqui que você pode estar negociando aqui. Então se a gente for descer aqui no site, tem algumas perguntas frequentes, né? Pergunta o que é a Percel. Ele diz que a Percel é uma plataforma descentralizada de negociação imobiliária. Ou seja, a Percel oferece índice de cidades que permitem especular sobre os movimentos de preços do mercado imobiliário em todo o mundo. A gente mostra aqui também quanto de investimento ela recebeu. Se você olha aqui, ó... Ela está na rede Solana, né? Então você vai conseguir aqui ver que ela já está na MyNet. Ela arrecardou aqui mais de 7,5 milhões de dólares em financiamento lá em 2022. Depois arrecardou mais 4,1 milhões também. Lá também em 2022. Ela também angariou aqui fundos com alguns projetos aqui, ó... Inclusive a Coinbase Venture. Beleza? Então somando aqui, ela tem mais de 11 milhões de investimentos. E fora investidores, né? Como a própria Solana, Solana Ventures, no caso, né? Que é o fundo de investimento. Deixa eu ver aqui. Coinbase Ventures e vários outros, né? Fundos de investimento. Como eu falei, né? Ela está numa nova narrativa. Que é esse tokenização de ativos de mundo real. Que é esse RWA aqui. E se a gente for olhar aqui no Defi Lama... Eles tiveram um crescimento aqui, ó... Pode ver a linha aqui, ó... A linha. E olha o boom que eles deram em 2024. Com o estouro da Solana, né? De mais de 25 milhões... Deixa eu ver se é isso. Mais de 25 milhões aqui em TVL. Ou seja, de negociação dentro do projeto. Então, como eu falei... Ele é um projeto novo que não está sendo... Muito especulado, galera. E eu acredito que isso aqui pode ser muito top... Pra gente, ok? Então, passando aqui por dentro do projeto... A gente vai passar aqui, né? Na rede social deles. Eles têm mais aqui de... 72 mil seguidores. E é bom a gente ficar atualizado aqui na rede deles. Porque atualizam por aqui. Quer participar do projeto, né? Se precisa... Está interagindo nas redes sociais deles aqui, né? Seguir eles... Tanto aqui no... 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 Twitter como... Lá no Discord. Sempre você está pegando informação antecipada. Beleza? E aqui eles publicaram, né? Algo bem interessante. Que diz que existem duas maneiras aqui de você estar ganhando pontos, né? Pra futuramente ganhar um airdrop deles. Primeiro é você fornecer liquidez. E segundo é você fazer trade, né? E aqui a gente vai olhar aqui... Algumas explicações sobre isso. Então, galera. Vocês vão ver aqui, ó. Nos três pontinhos... Vocês vão olhar aqui a pontuação. No caso... No caso eu vou te mostrar aqui a minha. A minha pontuação. E aqui, basicamente, vocês vão ganhar por pontos, né? Você pode ver aqui, ó. No ranking. Que o ranking não está muito grande, né? Só tem apenas 60 mil. 66 mil pessoas, né? E... Não está tão, né? Estourado. Então, você pode vir aqui, ó. E ativar o bust. Como é que você ativa o bust? Aqui, ó. Aqui, ó. Se você ver nos três pontinhos em referral. Você vem para essa página aqui, ó. Dá uma traduzida. E aqui é interessante você colocar o código. Porque você ganha aqui um bust. Beleza? O meu código é esse aqui, ó. O meu código é esse aqui. E você vai botar aqui. Eu já usei um, né? Então, eu estou com um bust aqui de... Para impulsionar os meus pontos. E você colocando... Esse é o meu código. Esse código aqui, você vai botar aqui. Tá? Só lembrando que é com letra minúscula. E você vai estar ganhando pontos. Não é isso? Então, como que eu vou estar ganhando... Grana aqui? Como é que eu vou fazer a minha conta? Então, antes de você continuar, né? É preciso que você baixe essa carteira aqui, chamada Phantom. É a carteira que nós usamos na rede da Solana. Você pode importar a sua metamask aqui dentro também. Ou criar do zero. Ok? Aí você faz a sua... A sua análise aí. Se você importa ou se você cria uma do zero. Fazendo isso, se você cria do zero, você vai salvar as doze palavras num local seguro. Beleza? Anota no papel aí. Guarda. Ok? E após isso, você vai abrir a sua carteira. Aí você vai vir aqui, vai abrir a sua carteira. Isso, galera. Aí vocês vão entrar aqui na tela, né? Da... Da Phantom. O que vocês vão fazer? Se você clicar aqui em cima, eu vou ter rede Phantom. Perdão. A rede Solana, Etéreo e Póligo. Mas aí você vai vir aqui, ó. Uns três risquinhos, né? Vai adicionar. Ok? E vem aqui. Aí aqui você vem depositar. Escolhe a rede Solana. Você copia e bota lá na sua corretora. Você pode comprar Solana lá na sua corretora. Ok? Ou pode comprar o SDC e sacar na rede Solana. Se você comprar Solana, você vai vir pra cá, ó. E vai fazer o depósito. Beleza? Depois que você fizer isso, você joga pra cá, ó. Você vai vir aqui, ó. Se você comprar Solana, é claro, né? Você vai vir aqui em Swap. Aí você vai fazer o trade aqui. De Solana, por exemplo, pra USDC. USDC. Ó. Pra USDC. Aí você faz o trade aqui. Beleza? Ah, Nese, por que que eu não faço... Eu não saco o óculos da corretora pra cá? Porque você fazendo aqui, você também especula o airdrop da Phantom. Tem uma grande especulação aí de que essa carteira vai pagar um airdrop, vai lançar um token. Beleza? Então, galera, você vai clicar no link aqui na descrição ou nos comentários. Você vai aceitar os termos. Botar aqui o seu nickname, ok? Depois que você botar aqui, você vai dar prosseguimento. Meu aqui, eu vou botando o nome do canal, Nason Crypto. Ok? Vai pedir pra logar com a sua carteira. Você vai confirmar. Você vai pagar uma taxa em Solana, ok? Você vai esperar confirmar. Pronto. Agora você vai fazer um depósito. Se você tiver, beleza. Se não tiver, você pula essa parte. Então, você vai aqui, ó. Eu vou botar aqui o máximo. Eu tô com 18 dólares. Beleza? E eu vou depositar aqui dentro da plataforma. Ok? A gente vai depositar. A gente vai aqui enviar. Confirmar, né? Muito bem. A gente vai aguardar aqui. Galera, dá like no vídeo aí, que esse projeto aqui é top demais. Beleza? Confirmamos. Fecha aqui a janela e vamos agora pra dentro da plataforma. Então, galera, aqui, ó. Você vai botar o código bem aqui, ó. Onde tá esse... Essa seta bem aqui. Você vai botar esse código aqui, ó. Ok? Você vai botar. Aproveita. Porque você vai ganhar aí mais 5% na sua... Pra você tá farmando. Aqui está o sistema de pontos. Você vem aqui no canto superior. Você pode ir aqui, ó. No canto superior esquerdo. Tá? Que você olha aqui o valor, né? Da minha... Está na minha conta. 18 dólares. Pra gente tá farmando aqui os pontos. Ok? Então, você vai lá no canto superior esquerdo. Três pontinhos. Vem aqui em prover liquidez, né? Você vem aqui, ó. Você vem aqui. LP capital. Adicionar. Você vai aqui botar o valor. Só lembrando, galera. Quando você botar aqui o valor. Caso você queira retirar. Vai ficar preso por 30 dias. Ok? Até você conseguir retirar. Caso você deposite na plataforma. E não prover liquidez. E você queira sacar. Vai sair em 24 horas. Você... Você aprova aqui a transação. Ou seja, o seu valor. Ele vai pra sua conta em 24 horas. Ok? Então, você volta novamente aqui. Caso você for provar liquidez. Só com 30 dias. Se você quiser sacar. Beleza? Então, tudo aqui, ó. Tudo jóia. Aqui. Você pode fazer trade aqui também. Só que eu não recomendo. Tá? Porque você pode perder. Você pode ganhar. E provendo liquidez. Você aqui já vai ter. Os seus pontos garantidos. Sem perder. O seu valor aqui em... Em dólar. Beleza? Aqui tá o meu valor. Aqui a gente vai para pontos. Né? No momento aqui. Meu ponto tá zerado. Né? Porque eu estou botando agora. Então, só vai começar a contar a partir de 24 horas. Ok? Esse projeto está na rede Solana, galera. E esse projeto aqui é top. E aqui a gente vai ver, ó. Como é o sistema de contagem. Ok? Então, eu estou bem aqui. Tá zero ainda a minha pontuação. O sistema de contagem tá assim, ó. Aí vamos traduzir. Muito bem. Vamos aqui. Esperar traduzir. Pra gente poder conseguir aqui dar uma olhada. Então, vamos lá. A cada três pontos. Por dólar, né? Ou seja, a cada um dólar eu ganho três pontos. Beleza? Então, tá muito top. A gente pode estar aí provendo liquidez, né? Ele diz que depositar no LP, na pool, né? Ganha pontos. Ok? A gente ganha também diamantes, né? Ele fala aqui que as pessoas de negociação serão recompensadas, né? Com pontos. Ok? E indica aqui que você ganha 10%. É um poder, né? Tipo se fosse um poder pra multiplicar os seus pontos. Então, a cada pessoa que entrar no meu link vai ganhar aí também 10% de bust, né? A multiplicação dos seus pontos. Então, não é uma recomendação, né? De investimento, mas faz as suas análises aí. Pra gente tá farmando esse airdrop aqui. Quem sabe é um próximo... É uma próxima agita. Beleza? Então, galera, aqui tá a minha quantidade de pontos, ó. Tá recente, tá? Então, galera, aqui, ó. Você vai botar o código bem aqui, ó. Onde tá esse... Essa seta bem aqui. Você vai botar esse código aqui, ó. E você vai botar. Aproveita. Porque você vai ganhar aí mais 5% na sua... Pra você tá farmando. Beleza? Então, o vídeo é esse, galera. Obrigado por você ter assistido até o final. Esse é um airdrop. A gente costuma dizer de MyNet, né? Mas você aí vai tá ganhando uma boa grana se você tá farmando esses airdrops. E depois aqui você não vai perder nada, né? Vai sacar o seu dinheiro pra tá farmando outros airdrops. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou e fui.